E está presente a nação de Noéu, a lua da comunidade do Morro dos Macacos, entra em cena, fila! Meu samba, pulsa forte, é minha vida, mostra em seja em meu DNA, a raça em festa é vila, pros deuses da folia evocar, e o nosso canto ecoar, brindar ao novo alvorecer, cultivar saberes milenares, luzes para lhe davorecer, cores e esperança pelos ares, honrando a tradição, andores procissão, o povo em comum, água de gelo baiana, o teu branco é paz do Senhor, eu vou navegar no azul do mar, Rodoia, rainha, água de gelo baiana, o teu branco é paz do Senhor, eu vou navegar no azul do mar, Rodoia, rainha, toca a sanfone até clarear, Dá pra lá de bom, arrasca a pé, só pra garantir, vamos caprichar, seguir em oração pedindo a Nazaré, pra renascer, ser mais feliz, e celebrar nossa raiz, Canto, cortejo, cura, fantasias, travessura, quando o mascarado pisou no salão, um homo mandou avisar, nessa festa eu levo o fé, É agora virar, o meu povo, o meu povo, o meu povo, o meu povo, o seu bar, brilhar na avenida, tão bonita a vila, se você não acredita, eu quero ver segurar, meu povo a festejar, Meu povo, o meu povo, o meu povo, o meu povo, o seu bar, brilhar na avenida, tão bonita a vila, se você não acredita, eu quero ver segurar, meu povo a festejar, Meu salva-pulsa, meu salva-pulsa, a força forte é minha vida, mostra a essência em minha vida, a raça em festa é vila, pros deuses da folia evocar, Meu presidente Luizinho, e o nosso dano recuar, e dar ao novo alvorecer, e a direção de caravão, os seres milenares, luzes para a vida florescer, Cores de esperança pelos ares, honrando a tradição, a dores procissão, o povo em comum, água de cheiro, água de cheiro, baiana, O teu branco é paz, no Senhor, eu vou navegar no azul do mar, ou doia, rainha, água de cheiro, baiana, O teu branco é paz, no Senhor, eu vou navegar no azul do mar, ou doia, rainha, toca a sanfone, até clarear, Dá pra lá de bom, arrasta a pé, só pra garantir, vamos caprichar, seguir em oração, pedindo a Nazaré, pra renascer, Ser mais feliz, e celebrar, nossa raiz, canto, cortejo, cultura, fantasias, travessuras, Quando o mascarado pisou no salão, como mandou-me abraçar, nessa música olhada de um ferro, O meu negócio é sambar, brilhar na avenida, tão bonita vila, se você não acredita, eu quero ver, Segura, meu povo a festeja, meu povo a festeja, meu povo a festeja, meu povo a festeja, Servira Isabel, tá querido? Servira Isabel, tá querido?